É mais um. Hoje com o assalto dos rebeldes, assalto rebelde do Star Wars. Jogo pré-histórico. Esse aí ficou feio. Vai fazer o que? Bom, eu jogava isso aqui quando era criança e não lembro de absolutamente nada de drool, de historinha. Puta, eu achei isso aí bem feito, hein? Não é, né? Tudo bem. Eu não sei o que eu tenho que apertar. Sei que eu tô quase batendo. Eu vou explodir. Ah, é no mouse. Eita, eita. É difícil, hein? Falar a verdade pra vocês, é difícil. Tão difícil que eu morri. Mas eu não vou resistir por causa de uma morte, né? Nossa, não tem vidas. Eu tava na setinha, por isso que no início eu dei tanta porrada. Eita, eita. Nossa. Esse pergunte é que eu atiro. Não dá pra atirar? Pode ser que eu não dê pra atirar. Até que a jogabilidade é difícil. Ei, já tá no crítico. Epa, quem que eu sigo? Siga aqui. A animação de bater é sempre a mesma. Será que eu vou conseguir não morrer? Concentrado. Talvez eu seja a pior pessoa do mundo pra fazer um vídeo de jogos, porque você já deve ter reparado, quem já viu mais de um vídeo, que eu geralmente perco. Normal é eu perder. É, cara. Pô, mas essa aqui era difícil assim. Bati do outro lado. Difícil esse negócio. Tentar mais uma vez. Se eu morrer, se eu morrer, eu morri. Já deu pra ver como é que é o jogo, né? Não tem necessidade de ficar vendo eu morrer toda hora aqui. Bom, até errado isso aqui também. Eu tô botando tudo pro lado. O negócio parte igual. Ó. Não, agora eu peguei raiva. Antigamente o jogo era assim, ó. Se pegar a raiva do jogo, estando com você morrer. E seguiram. Foda-se, seu merda. Foda-se, meu irmão, aí desistimos de você. Ah, mano. Não vou desistir, não. Quero, quero... Quero matar o Darth Vader. Eu quero matar o Darth Vader. Essa época que nem tinha os novos, o Darth Maul. Ah, mas não é possível só. O meu mouse não tá calibrado. Não mando fazer nada, ele dá uma escova maluca. Não dá pra casa do chapéu. Pra cá. Eita. É óbvio que eu ia bater, né? Já deu pra ver quando tá na merda. Não dá 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 pra ver quando tá na merda. Irmão, se o treino é isso aqui, o jogo deve ser impossível. O que que é isso? Por isso que a gente passava a raiva antigamente. Hoje em dia, pô, você não ia morrer no treino. Treino é um negócio idiota pra você aprender os comandos. Isso aqui eu já tô me sentindo um chefão. Cacete. Mas tudo também bate? Já tô na crítico. Mas eu me blau blau. Tem que acabar esse treino. Tá irritado. Eu não vou cortar não. Vai ficar cinco minutos de nave batendo aí. Se o jogo não... Se o jogo travou. Não, travou não. Mas concentra. Não vai bater. Sem bater a nave. Sem bater. Ah, não. Ué. Esses controles não estão funcionando direito. Algo de errado não tá certo aqui. Tô com o mouse parado. Não é pra nave mexer. Essa foi bonita. Ah, mudou a animação. O cara desistiu de mim. Isso é muito ruim. Não vem querer andar de nave com a gente. Acho que vou dar uma roubada aqui. Não vou dar roubada não. Eu ia arrumar um passcode aí na internet, mas não sou de roubar não. Mas já vai explodir essa merda. Sabe qual o problema? Vou falar o problema aqui. Não é que eu sou um piloto ruim não. Esse jogo aqui era feito para jogar no manche. Eu não tenho manche. Estou vendo o mouse aqui. Nunca, nunca vim por aqui. Podia ficar sem vir mesmo. Isso aqui é feito para o nego jogar no manche. Eu não tenho manche. Eu vou ficar morrendo aqui para sempre. Esquisito que eu nunca tive um manche e eu jogava isso quando era criança. Desculpa, não faz sentido. Esse jogo, vou falar a verdade de jogar uma merda. Não joguem muito ruim. Deu? Não joguem. Não joguem. Não joguem.